Oi menina, poderia tá começando o vídeo do meu quarto, da sala, da cozinha, mas tô começando o vídeo do chiqueirinho, da Daniele, pra quem não sabe né, a Daniele é minha irmã, mas já tô cansada de mostrar ela aqui, e hoje o vídeo vai ser um vídeo muito legal, porque Daniele é uma pessoa muito sistemática com as coisas, e quando ela vê o que eu fiz, ah menino, sai de baixo, viu? Vou tacar a bomba e sair correndo. Mas antes de tudo, o que que vai acontecer? Solta a vinheta! Fala Flamengos e Flamengos do meu coração, tô começando esse vídeo muito fofinha, porque eu sou uma pessoa muito fofa, e por isso eu vou fazer uma surpresa muito fofa pra Dani. E o que que eu vou fazer? Antes de falar o que que eu vou fazer, na verdade já tá escrito aqui no título, então não tem muito segredo, mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificação, pra receber a notificação de todos os vídeos, e me segue no Instagram, que é esse que tá aqui embaixo, e já comenta aí embaixo muito, 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 quais outras trollagens, o que vocês querem que eu faça aqui com a Dani, minha irmã. E é isso, ó, vou fazer uma coisa muito legal, mas é isso, e depois de fazer essa trollagem, eu vou pintar o quarto dele. Então, tudo ok, tudo certo, e bora ir pras atividades. Pra começar, tá tudo bagunçado, ó, tudo bagunçado. Daniela, não vem falar que você é organizada não, porque ó como é que tá. Olha, não vou mostrar mais, porque, né, tudo tem limite. Bom, temos aqui uma tinta azul, e uma tinta cinza, que bacana, hein. Vou fazer uma obra de arte nessa parede aqui, eu pensei muito bem, ó, aí eu falei, ó, posso fazer nessa parede, porque a gente vai pintar tudo, no caso a gente vai pintar tudo de cinza, e aí eu pensei em fazer nessa parede aqui, porque ela vai chegar primeiro, primeiro, abrir a porta, vai achar que não tem nada, que não aconteceu nada, e quando chegar aqui, pá, e vai ter aqui uma surpresinha. Então, bora lá, ó, vou começar com azul. Vou lançar bem, chacoalhar bem pra ter um resultado muito legal, né, e depois ainda vou chamar minha mãe e meu pai pra ver o resultado disso, pra ver se eles gostam, se eles aprovam essa obra de arte, porque, afinal, tô aí colocando minha arte em jogo, tô botando minha mãozinha aí pra mostrar os meus dotes artísticos, e vai ser uma surpresa incrível. Dani, eu sei que você vai assistir esse vídeo depois, então, ó, espero que goste da surpresa. Gente, o coração dói, viu? Vamos... Meu Deus do céu, olha isso, caramba! Olha isso aqui! Bom, em nenhum momento eu vou falar, né, que eu vou pintar o quarto dela, até ela queira me matar. Aí, quando ela for pra me matar, aí eu falo a verdade pra poupar minha vida, né, salvar minha vida. Vamos continuar, então, ó. O que é que eu vou fazer agora? Uma estrelhinha. Ai, meu Deus! Não sei filmar e nem pintar. Pesado, hein? Lamentável. Ai, gente, o coração dói, viu? Manchei o fogo dela, ó, mas enfim. Que vale a diversão. Vou ver o que que eu vou desenhar agora. Dani, vou escrever Dani. Ai, que cheiro de tinta. Nossa! Eu descobri que eu não sei. Que eu não sei desenhar, hein? Vou usar um pouquinho dessa daqui, ó, que é a tinta cinza. Peguei essas duas cores porque é o que tinha. Só tinha azul e cinza, aí tinha branco e acho que tinha verde claro também. Só que aí, né, não compensava, não. Vou desenhar um passarinho. Uma florzinha. Aham, o que mais que eu posso desenhar? Você é um Flamingo em homenagem a vocês. Nossa, que pesado, gente. Foi mal. Ai, pausa pra abrir essa janela aqui porque, pelo amor de Deus... Vou morrer aqui intoxicada. Ou seja, não faça isso em casa porque isso pode te intoxicar. E se te intoxicar, pode passar mal. Não, o cabelo tá horrível. Ai, ai, deixa eu ver mais o que que eu faço agora. Uma casa. Uma casa é chique, hein? Uma casa é bacana. Então, embaixo daqui vai ter uma casa. Uma casa é bacana pra quem sabe desenhar, né? Pesadíssimo. Bom, vou fazendo mais umas obras de arte aqui, geralzão. E daqui a pouco eu volto pra mostrar detalhes aí da parede, como tá ficando. Então, aguarda, hein? Bom, eu tenho que falar uma coisa. Tenho que confessar uma coisa. Tá incrível, gente. Ó, a mão tá suja. Mas tá incrível. Compensou aí o tempo que eu gastei. Compensou o investimento. Compensou a criatividade. Vou mostrar pra vocês aqui detalhado. E ficar na expectativa pra ela chegar logo. Começar mostrando aqui essa homenagem que eu fiz pra mim mesma. Só escrevi Nanda. Aqui eu coloquei Dani Linda, top. Pra ela ficar bem feliz e talvez, né, não brigar comigo. Ia ser legal se ela não brigasse, né? Mas a intenção é brigar mesmo. Porque se eu não fosse pra brigar, eu não tinha desenhado aqui. Fiz um coração, uma borboleta, uma casinha. Era pra ser um urso, mas virou um urso da Deep Web. Uma estrela, que também é uma estrela da Deep Web. Eu fiz uma flor, uma cruz. Escrevi Dani de novo. Escrevi Love You, com uma carinha bonitinha. Jogo da velha. Escrevi Oi. Fiz um sinal de igual. Aquilo era pra ser um quadrado, mas virou um triângulo. Já tava ficando sem a criatividade, né? Uma bolinha, o trevo da sorte. Por quê? Porque eu não ia fazer nada aqui, não. Mas eu decidi fazer, ó. Bem na porta mesmo. Ah, já tá na chuva? Vai se molhar mesmo. Literalmente, porque tá chovendo lá fora. Então eu fiz um trevinho aqui, ó. Pra dar sorte. Pra ela ficar muito bolada. Porque, como eu já falei, né? A intenção do vídeo é essa mesmo. Ela me estressa todo dia. Então eu tenho o dever de estressar ela também. E é isso que eu vou fazer hoje. Tomara, né? Aqui eu fiz o mais. Aí eu mostrei pra vocês. Escrevi Dani de novo. Fiz um flamingo em homenagem a vocês. Mas foi um flamingo muito mal sucedido. Fiz um passarinho aqui que tá pesadíssimo. E é isso, ó. A parede tá desse jeito. Tá maravilhosa. Tá assim, perfeita. Esplêndida. Bom, eu tô muito orgulhosa do meu trabalho. Olha. É o que fiz. Agora eu vou chamar minha mãe e meu pai pra ver. E daqui a pouco a gente vai esperar a Dani chegar. Então bora chamar a minha mãe. Ó, eles tão chegando. E de cara, você já vê isso aqui, ó. Só que aí eu vou tirar essa iluminação pra quando a Dani chegar, né? Que aí não vai ter essa iluminação aqui, não. Vai ser sem nada. O que você achou? Coitada, menina. Isso é a pior sujeira. Gente, gente. Meu Deus. Coitada. Ela vai brincar. Eita. Eu acho que ela vai ficar bem bobada, né? Vem cá pra você ver que é obra de arte. Gente, gente. Que isso aí. Nossa. Meu Deus. Jesus. Você quer fazer algum desenho? Como é que você faz um desenho? Faz algum desenho, Bebe? Faz um desenho. Não tem magia, não. Aí, Cabe, tem espaço aqui, ó. Faz. Tem aqui, ó. Não tem que fazer. Eu não sei. Qualquer coisa. Uma homenagem. Pra Dani ficar muito feliz. Vem tá cheio. Não pode, não. Toma, Bebe. Faz aí, Bebe. Tem que ser mais perto. Seu sonho de consumo é isso, né? Meu pai? Seu sonho de consumo é isso, né? Ah, pronto. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem que ir mais perto. Sai da parede. É o sonho de criança, Bebe. Que isso eu tô escrevendo, pai? Sai lá. Daniel, olha. Meu pai tá fazendo isso. Não sou eu, não. Briga com ele. Toma outra, eu te faço. Toma aqui, ó. Aí tu parece mais. Ô, Meg. Quer fazer, Meg? Meu Deus do céu. Até a Meg. Desce. Mãe, meu pai tá pintando as duas, meu Deus. Pai, você tá pintando o gesso. Pois é. Pai, você tá rabiscando a minha pintura bonita. Mãe. Ô, meu Deus do céu. Meu pai, rabiscou a minha pintura bonita. É isso. Ô, meu pai, somente. Tá bom, tá bom. Já chega, né? Pobô, já chega. Mas tu tá me enganando, Fernanda? Meu Deus do céu. Eu tô até aqui na janela pra respirar, porque não tá mais dando pra respirar aqui dentro, não. Tá bom, né? Pai do céu, olha lá. Que bonito, que bonito. Ficou chique agora, hein? Vão, Meg, vão. Corre. Agora tá mais chique. Agora é só esperar o Daniel chegar. Até a parede que não tava entrando na trollagem entrou também. Olha aí, gente, que chique. Gente, o Daniel chegou. Vou deixar o celular bem aqui no cantinho, ó. A minha mãe foi lá pra abrir a porta pra ela, pra dar tempo de eu correr pra cá. Ah, meu Deus do céu. O que será? Ah, meu Deus. Ai, que dor de tinta. Como que eu durmo nesse quarto? Brasil. Gostou? Adorei. Ficou lindo. Parabéns, El. Uma surpresa que eu quis fazer. Deixa eu homenagear. Nossa, muito obrigada. Adorei. Eu quero dar a Meg. Eu quero dar a Meg. Tô boada, né? Tá igual eu. Você vai limpar isso tudo? Eu não, minha filha. Eu taquei a bomba e saí correndo. Oi, menina. O quarto é seu, o problema é seu. Misericórdia. Como você vai limpar isso? Cadê o pano? Ô, mãe, traz o pano pra menina limpar isso. Gostou, né, Meg? Gente, a Meg tá indignada. Gostou? Que lindo que ficou. Você não vai poder indignar. Pois é, o cheiro que tá aqui. Até a Fernanda limpar tudo, né? Pois é. E eu já falei que eu não vou limpar nada, minha filha. Vai. Vai limpar nem que seja com a língua. Ó, misericórdia. Vai deixar falar assim com a filha da senhora, mãe? Ué, problema. Então, Meg, defende sua mãe. Eu avisei. Eita, cagou pra mim também. Eu avisei. E meu pai fez também, viu? Não, mentira. O cheiro de tinta é por conta dele, que ele fez assim, ó. Foi mesmo, tava, não. Meu Deus. É um sonho dele de criança. Fazer isso? É pinchar. E aproveitar. Aproveitou. Adorei. Lindo. Que obra de arte. Parabéns. É só isso mesmo. Tchau. Vou dormir na sua cama, então. Ah, vai. Você que durma aqui nesse cheiro. Não mesmo. É o seu quarto. É seu agora. Vamos trocar, ó. Ninguém mandou. Mas você gostou? Eu adorei. Uma decoração contemporânea. É, porque na verdade eu queria fazer essa decoração aí no seu quarto. Fazer uma homenagem também. Ai, que bom que você gostou. Vocês derramaram tinta até o meu dedão. Eu não. Foi a Meg. Ê, Meg. Vou te contar, viu? Cê é demais. Já já é pro seu quarto. Não, não, não. Meu quarto não é seu. Bom, gente. Então é isso, né? Foi esse o vídeo aí. A Daniela amou. Inclusive, assim, ela até me deu parabéns, né? Melhor de tudo. É o tanto que até o chão tá pregando. É verdade. O chão tá pregando. No. Vocês não têm noção. Mas é isso. O importante é ela ter ficado satisfeita. Eu também fiquei satisfeita. E agora ela vai dormir num quarto lindo pra sempre. Não, mas é brincadeira. Eu vou pintar seu quarto. Aê. Pelo menos, né, minha filha? Depois de pinchar tudo. É o mínimo. É. Abusável. Então é isso. Espero que tenham gostado. Sua o dedinho no like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação. E é isso, né? Comenta aí embaixo o que mais vocês querem que eu faça. Qual cor vocês querem que eu pinte o quarto da Dani. E tá. É isso aí. Jogando um fluorescente. Tá ótimo, né? Rosa fluorescente. Comenta aí. Me segue também no Instagram, hein? Tchau, tchau. Dá tchau, Dani. Fala que você gostou muito. Adorei. Tchau, tchau. Obrigado.